O tema do nosso vídeo hoje é, o surdo pode ter representação política? Sim, pode, ele é livre para isso. Mas o que acontecia? Muito tempo atrás, a maioria não aceitava o surdo como representante político. Por quê? Havia essa exclusão, tentavam excluir. O ouvinte dizia, eu vou te representar dentro da política. Acontecia isso muito tempo atrás, não aceitavam a participação do surdo na política. Porque muitos pensavam que o surdo parece que não sabe o significado dessa representação. E aí dizia, o surdo, por exemplo, precisava das suas lutas de direitos e falava para o ouvinte, eu preciso dessa representatividade. E o ouvinte dizia, eu vou te representar. O ouvinte representava o surdo, mas o excluía. O deixava de lado, eu vou te representar. E ficava falando dos direitos do surdo, o direito à acessibilidade, à educação, enfim. Mas isso era muito antigamente. Mas o que aconteceu? Com o passar dos anos, os movimentos da comunidade surda, por seus direitos e representatividade política em qualquer lugar. Com o passar do tempo, nas nossas conquistas, conseguimos também a representatividade através da língua de sinais, nas discussões políticas públicas, dentro dos municípios, dentro de vários lugares, usando a língua de sinais. Por causa da presença do profissional intérprete de Libras, que faz a tradução direta, quando estamos nos comunicando em Libras. Nós conseguimos essa conquista com o passar do tempo até hoje. Temos muitos surdos como representantes políticos dentro da comunidade política, usando a língua de sinais. Ele pode sim participar das discussões políticas, lutar pelo direito de educação, por escolas bilingües, pela saúde, enfim, em vários contextos, lutar pelo direito da comunidade surda. Esse movimento é muito importante. Mas vocês pensam o quê? Que um surdo pode participar como candidato ao vereador? Claro que sim, ele pode, ele é livre para isso. O surdo pode ser candidato a prefeito? Pode sim. O surdo pode ser candidato a senador? Claro que pode, ele é livre para isso. Ai, muitos pensam, mas como que ele vai se comunicar? O ouvinte não entende Libras. Nós temos a presença do intérprete de Libras constantemente, que faz a tradução direta nesse momento da comunicação. Podemos participar. Antigamente, parece que nos excluíam, porque éramos incapazes. Mas era proibido isso, até que aconteceu o seguinte. Nas nossas lutas, hoje, nós somos livres para isso. Vocês gostaram desse vídeo? Vocês podem comentar aqui se vocês conhecem surdos que são vereadores nos estados de vocês. Comente aqui conosco, porque eu quero saber do estado que vocês estão falando. Temos muitos amigos surdos que conhecem pessoas assim. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.